Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça Não custam nada Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim A minha casa O teu abraço não custa nada Um beijo seu não custa nada A boa ideia não custa nada Missão cumprida não custa nada E quando tudo parecer que está perdido dá uma boa gargalhada Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça Não custam nada Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu quintal A minha casa O pôr do sol não custa nada A brincadeira não custa nada Um gol de placa não custa nada Vento no rosto não custa nada E quando tudo parecer que está perdido dá uma boa gargalhada Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh menjadi uma boa gargalhada Onda do mar, não custa nada A poesia, não custa nada A nossa história, não custa nada Fruta no pé, não custa nada Água da fonte, não custa nada Banho de sol, não custa nada Um bom amigo, não custa nada E quando tudo parecer que está perdido Dê uma boa gargalhada Eu descobri que as coisas boas da vida São de graça, não custam nada Eu descobri que as coisas boas da vida São de graça, não custam nada Eu descobri que as coisas boas da vida São de graça, não custam nada Não custam nada Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma nuva E se faço chover com dois escudos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cair em um pedacinho Azul do papel No instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco, a vela, trampo navegando É tanto céu, mas não vejo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grenda, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar que ele está partindo Sereno e lindo Gira um simples compasso E num círculo eu faço o mundo O menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente Esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem verdade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença Muda nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ao ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Descolorirá E com cinco ou seis regras É fácil fazer um castelo Descolorirá Que um simples compasso E um círculo eu faço Descolorirá